Olá, pessoal! Hoje a Clareira bate mais um papo sobre um tema sugerido por um dos nossos seguidores e o assunto vai ser o papel de liderança. Então, vamos colocarmos a entrar. Enquanto isso, os seguidores também podem ir acessando. Ae! Agora eu estou vendo os livros, Carlos. Ae! Tudo bem? Como vai, Carol? Boa noite! Tudo bom? Tudo bem. Mais uma... Tudo certo. Mais uma live. Mais um papo. Eu estava dizendo que o tema foi sugerido, né? Para os nossos seguidores. E vamos lá. Vamos aquecer os tambores enquanto o pessoal está entrando, né? Vamos, vamos. E hoje o tema é sobre liderança, né? Exercer o papel de líder. Eu acho que é interessante, né? Porque já apontar uma coisa. O que o projeto da Clareira proporciona para a gente também, que é pensar sobre alguns assuntos que a gente... Eu, sinceramente, nunca tinha pensado sobre essa questão. Fiquei quebrando cabeça para poder trazer alguma contribuição nesse sentido. E isso é bem interessante, assim. Porque depois de pensar e ficar procurando isso dentro do meu repertório, eu acho que parece que apareceu de última hora, assim. E vamos vendo o que dá. Eu achei até interessante, às vezes a gente deixa o nosso pré-consciente, inconsciente, trabalhando. Aí ele pega a gente, assim, na última hora e puxa, vê algumas ideias sobre isso. E vamos ver o que ele pode proporcionar para a gente, né? De fato, eu acho que a Clareira tem nos provocado muito nesse lugar, né, Carlos? De olhar para temas que, às vezes, não são temas do nosso estudo rotineiro, né? Do nosso trabalho. De fato, isso acho que é bem bacana. Acabando o estudo também, né? Um pouco de um lugar bem confortável, né? É. Então, vamos lá. Assim, eu acho... Eu não sei, talvez por uma questão de método. Eu fiquei pensando, Carol, que, por exemplo, a palavra líder, liderança, me parece que na nossa cultura, ou a questão mais atual, né? Ela está muito circunscrita ao âmbito do trabalho. Eu não sei, eu tenho essa impressão, né? Então, acho que talvez a palavra já suscite algo nesse sentido. Nós vamos falar algo, assim, do campo do trabalho. Ou, enfim, pelo menos a impressão que eu tenho enquanto, assim, eu olho a palavra, né? E eu não sei, talvez a gente vai pontuar questões aqui que vão para além da questão do trabalho, do ambiente de trabalho, das organizações. Mas que talvez a gente possa pensar alguns elementos um pouco básicos, elementares, do que a gente pode pensar sobre a questão do líder, do papel de líder, de uma forma geral, que também possa fazer sentido no campo do trabalho. Pelo menos essa é a minha constatação de saída, assim. O que você acha? Eu acho perfeito. De fato, às vezes, enfim, alguma pesquisa que a pessoa pode fazer, talvez até na internet, enfim, de fato, a palavra líder, liderança, ela fica muito circunscrita, né? Ao ambiente aí de trabalho. Mas a gente sabe que o líder, ele está presente em qualquer grupo. Qualquer grupo, é. Grupo familiar, um grupo de amigos. Escola, né? Um grupo do trabalho também. Então, de fato, né? E aí que eu fiquei pensando, sabe, Carlos? Eu acho que é interessante mesmo a gente começar distinguindo líder de chefe, né? O chefe não necessariamente é um líder, né? Até o chefe de família, ou o chefe, enfim, do trabalho, ou de uma instituição, né? Chefe barra dono. Mas eu fiquei pensando que o líder, ele pode ocupar um lugar de chefia, né? Mas ele tem uma questão que, para mim, fica como uma característica mesmo. É uma qualidade pessoal, assim. E uma qualidade que o próprio ser humano possui, que aí eu acho que a gente pode discutir, se passa por uma questão de carisma, se passa por uma questão de objetividade, ou de democracia, enfim, né? Mas eu acho que passa por uma questão de qualidade, mas, em especial, precisa desse outro também, me reconhecendo como líder, né? Então, às vezes as pessoas podem até ter características e habilidades que as manteriam, né? Como líderes, mas se as pessoas ao meu redor não me reconhecem nesse lugar, não tem como eu exercer a liderança. E aí, eu acho que essa liderança pode ser tanto no grupo familiar, pode ser no grupo do trabalho, ou até esses outros cargos que a gente tem dentro de uma nação, né? Imperador, rei, presidente, prefeitos, né? Sabe o que eu pensei? Ah, pode terminar. Não, pode falar. Eu pensei também, Carol, me veio a ideia, assim, também como talvez uma questão que surgiu, uma hipótese, talvez uma hipótese de trabalho para pensar um tema como esse, é a gente poder fazer, assim, uma distinção em que o líder, o liderar, é um verbo, não um substantivo, né? Eu acho que talvez o que você foi traçando aí é que às vezes o perfil de líder é caracterizado dentro de um quadro de ser e de substantivo, né? A pessoa pode ter todas as características básicas de um líder, ou se considera que tenha, ou a pessoa se considera ter, né? Mas, de fato, parece que dentro do campo do verbo em que está a ação, isso é reconhecido pelo outro, e é na prática, é na experiência, né? É dentro dos limites da experiência sem que eu consiga identificar as pessoas que se colocam numa disposição para exercer isso. Olha, as palavras que eu estou usando, exercer, né? Operar, atuar, são ações. Então, ninguém, você pode ser um líder no papel, ou no cargo, né? Mas, ninguém lhe reconhece nessa posição. Então, eu acho muito interessante você colocar já de cara a questão, a condição de que um líder, ele está num interjogo entre uma disposição própria, a gente poderia falar, você usou a palavra até carisma, né? A gente poderia falar de um aspecto de uma vocação, mas aqui depois a gente pode definir o que pode ser vocação, tem vários sentidos a palavra. Sim. Mas isso participa de um interjogo com o outro, o outro olha e reconhece. Porque, de um ponto de vista até pré-histórico, aquele que consegue liderar, o grupo, melhor dizendo, ele escolhe, ou ele mantém um líder para que o grupo mesmo possa sobreviver, né? Diante de essas condições, né? A gente tem traços. Sim. É, e eu acho que nesse, ainda nessa linha de raciocínio, né, Carlos, a gente pode pensar que o chefe, ele vai ter a obediência ali das regras, e dos afazeres e das atividades a serem cumpridas. Em contrapartida, sabe o que eu fiquei pensando? Talvez você pode me ajudar, e o pessoal também que está ouvindo pode nos ajudar, né? Eu vou colocar algumas questões aqui, mas o líder, as pessoas não necessariamente obedecem regras, né? Porque o líder, ele agrupa, né, essa função de proteger, mas ao mesmo tempo é uma função temida, ao mesmo tempo é uma função incontestável, mas também compreensiva, né? O que, na função de chefe, às vezes o compreensível e o protetor não existe, o incontestável e o temido sim, né? O líder, eu fiquei pensando que ele, eu entendo, né, talvez vocês me ajudem a encontrar outros agrupamentos aí de características, mas para exercer essa função, eu fiquei pensando, há uma proteção, o líder protege ali de uma certa forma aquele grupo, até para ele sobreviver, foi um termo que você usou, mas ele é um tanto temido, porque senão não haveria, né, essa relação, enfim, um pouco de respeito, né, e incontestável e também compreensivo, né? Eu acho que são algumas características que se agrupam aí nessa função de liderar. E eu acho que você já entra em algumas questões que a gente pode pensar na psicologia do líder, né? Se perguntar por que ele é temido, né? Por que ele é amado nos momentos, né? Parece que em algum momento, em algum movimento do líder, é uma espécie de elasticidade para suportar, ou para ser suporte de emoções das mais diferentes possíveis. Depois, mais para frente, a gente pode entrar numa ideia que eu tive, é voltar a um texto antigo do Bion, que é sobre as experiências em grupos. Ele analisa diferentes formatos de grupos e como se encaixariam líderes a partir disso, né? Mas antes de que eu pensei nisso, porque você falou nessas questões já incluindo as emoções em que esse papel, esse exercício, pode mobilizar no grupo, ou nos grupos em que ele participa, né? E aí se perguntar, né, nesse quesito, quais as razões em que alguém que está nesse lugar, ele mantém essas disposições nas pessoas, né? E até que ponto essas disposições, elas encontram um lugar de efetividade para poder concluir tarefas, e outros momentos não, em outros momentos isso atrapalha. E eu não sei se eu estou indo se distanciando do que você colocou, Carol, mas eu também pensei enquanto você falava, um pouco assim, parece que a liderança, o papel de líder, ele encarna um movimento, um pouco assim, daquele que tem uma disposição ao método, né? E aí eu acho que o líder, em alguma medida, ele talvez encarne até um dispositivo um pouco obsessivo, mas para poder organizar as coisas, e eu não sei, assim, eu pensei, por exemplo, até na ideia do método do Descartes, na filosofia, que ele propõe para a ciência. Eu acho que o líder, às vezes, faz isso de uma... Aquele que exerce o papel de líder, ele até exerce essa função, mas às vezes ele não precisa ter lido filosofia, mas com uma intuição, com uma disposição um pouco natural, uma vocação, talvez, um carisma para poder receber a disposição das pessoas, para poder organizá-las, né? Então, no método, muitas vezes, eu aprecio que algo que é bastante, assim, comum no papel da liderança, ele poder objetivar um problema, por exemplo. Então, dentro de um grupo, há uma dispersão, precisa se organizar para alguma coisa, ele precisa objetivar, ele precisa nomear um problema, ele precisa destacar. Olha, diante de tudo isso, me parece, né? Tem um problema que é isso. Então, a gente circunscreve uma área e fala, esse é o problema que a gente vai situar agora, visar nesse momento. Talvez, assim, aí você vai me interrompendo, tá? Se eu não estender muito. Dentro, assim, né? Eu acho que também, diante da objetivação do problema, talvez entraria um pouco da dúvida dele ser o suporte, e aí também entra, de novo, a psicologia do líder, de alguma maneira. Ele ser um suporte das dúvidas que vão sendo geradas pelos co-participantes do grupo, né? Ele vai ter que sustentar uma composição de... O que a gente poderia falar entre os canais de sujeitos ou saber. Ele vai sustentar a dúvida do outro, ele vai sustentar de alguma maneira a própria dúvida diante de algumas questões. E aí, entra um pouco da operação, que eu também pensei, assim, na questão do método, que é ele poder pegar aquele problema que ele circunscreveu e poder dividi-lo, poder fragmentá-lo, poder distribuí-lo entre diversas partes, né? Poder... Em que, assim, ele pode mobilizar várias cabeças para pensar a mesma coisa, só que essas várias cabeças vão estar trabalhando em pequenas partes de cada problema. E é claro que a gente está aqui organizando essas ideias de uma forma, assim, um tanto racional, um tanto, assim, pedagógica, e que não vamos ver da coisa, não acontece, talvez, necessariamente, sim. é um pouco no calor. Mas, se a gente vai pensar isso, talvez alguém que possa exercer essa função de líder em algum momento possa lembrar disso, porque absorver esse tipo de questão talvez ajude, né? Enfim, né? Eu apontei, né? A questão do... circunscrever um problema, suportar dúvidas em relação às coisas, às questões, dividir o problema, e, em última análise, fazer a síntese disso. o que que se resolveu, o que não, o que que o grupo pode organizar, o que que... Porque um problema se resolve, vários e dois tês se desdobram, né? Como aquela figura mítica da Hidra, né? Que você corta uma cabeça, outras duas na raça. Então, eu acho que é um ponto. Acho que o Douglas e o Bruno colocaram aqui, Carlos, talvez algo para nos ajudar, porque aquela hora eu pedi ajuda para definir melhor as palavras, o Douglas disse que o verdadeiro líder é respeitado e não temido. Acredito que essa admiração vem principalmente da capacidade de administrar conflitos pessoais dentro de um grupo. E o Bruno colocou, não consigo acatar ordens de quem não respeito. O líder que exerce seu poder através do medo não possui o respeito de seus companheiros. E lendo o comentário do Douglas e do Bruno, eu acho, de fato, que talvez, quando eu falei que o líder agrupa, né? A proteção, enfim, a forma de ser incontestável, a compreensão, talvez o temido, de fato, possa ser substituído pelo respeito. Mas uma coisa que eu gostaria de colocar, é que nós estamos pensando nos vários tipos de líderes, né? Eu acho que uma coisa de a gente poder discutir, o líder bom, um bom líder, positivo, com perspectivas democráticas e saudáveis. É, eu... É, só para dizer, porque acho que para o Bruno aqui, tem líderes que exercem, sim, o poder dele de liderança pelo medo. Eu acho que é só para... Eu entendo a colocação do Bruno, talvez esse modelo não serve para ele, mas a gente tem muitos e diferentes tipos de líderes, né? E eu diria mais, a fonte da citação dos dois, do Bruno e do Douglas, é do Maquiavel, do príncipe. O Maquiavel, no príncipe, ele fala, se o governante ou o príncipe não pode ser amado, é melhor que ele seja temido do que odiado. Né? Por quê? Porque dentro da visão política realista do Maquiavel, o amor, ele sofre diante do ódio, porque o amor é como se as pessoas tivessem uma... Na visão do Maquiavel, eu acho que eu concordo, mas aqui não venho ao caso, o amor, as pessoas são ingratas, né? O amor logo acaba, é o amor dentro da posição do líder, né? Do líder ali da... Que é um príncipe absolutista, o contexto do Maquiavel, né? Sim. Então ele fala, se o... Não dá para se sustentar um governo sempre pelo amor, porque desavenças vão haver. Pelo ódio, pior ainda, porque as pessoas vão se rebelar contra você em algum momento, né? Elas vão te destruir, você pode ser... ser um tirano e aí a gente pode pensar até no Freud e no Tottenham Tabu. Uma hora os irmãos se juntam e matam esse pai, né? E o temor, ele vem pela chave de que você é respeitado em alguma medida, porque as pessoas sabem que você pode ser benevolente, mas se você pisar na bola, você vai fazer uma coisa rápida e efetiva para mostrá-las que você tem poder. Eu acho que isso é uma percepção muito interessante, assim também para pensar na liderança, né? E eu acho que as pessoas tinham que ler mais Maquiavel também, sim, nos nossos dias de hoje, né? Porque é uma percepção desencantada, mas eu acho que existem também vários espectros do que a gente pode pensar na liderança e que depende do temperamento também, né? A gente pode pensar em vários temperamentos em que pessoas possam também circular a posição do líder parte de outras disposições também, que a temeridade pode também ter os efeitos colaterais, né? Ruins. É, e eu acho que quando você fala de amor e ódio, Carlos, me fez pensar duas questões, né? Uma, que quando a gente começou discutindo, né? Que o líder é esse que tem algumas características e habilidades, mas o outro precisa o reconhecer nesse lugar, a gente tá falando de uma relação de transferência. E aí me fez pensar no que o Lacan vai falar de transferência de trabalho, né? Eu, esse outro, eu, e aí o amor e ódio é um pouco perigoso, porque a gente sabe que na transferência tem o amor e o ódio, né? E ao mesmo tempo, esse outro líder, que se porventura ele não tiver uma ação de cativar em mim o melhor de mim, né? Que líder que ele tá sendo? E também, eu acho que tem um outro ponto, que é quando o líder não, não, acaba instaurando uma competitividade com o próprio grupo, ele faz uma competitividade, deixa eu até explicar, né? se se lida também se manter muito perfeito, né? E não estimular no grupo que o, que são os liderados, né? Uma certa competitividade de ocupar o lugar de liderança, eu aí, eu acho que muda de líder pra adoração. É. Porque aí é o extremo do amor, por isso que você me falou, amor e ódio, eu lembrei disso. E toda idealização mascara um ódio. É. A gente sabe muito bem isso na psicanálise. Exato. E eu acho, eu acho que você pontuou bem essa questão também, porque eu acho que em alguma medida o líder, ele deve ser capaz de transmitir a sua liderança a outros. Vai ser capaz de retomá-la quando precisa. Porque se ele estica muito a corda, a corda se afrouxa ou se rompe. Né? Mas se ele também é capaz de transmitir algo, de distribuir papéis e funções em que o seu resto transferencial é passado pro outro, em que o outro também vai ser de alguma maneira respeitado ou assim, pelo menos reconhecido naquela posição, talvez pode ser benéfico pro grupo também. Exato, exato. Vamos ver, o Douglas tinha feito um outro comentário. Deliberar funções faz parte do trabalho de inclusão, de participação de importância. Sim, eu acho que quando a gente tá falando de um líder saudável, vamos dizer assim. É, acho que é isso que a gente falou um pouco quando distribui papéis, né? É. Fala, cara. Não, pode ver aí a pergunta. A Andrea comentou, relacionar-se com pessoas potencialmente influenciadores pode levar uma pessoa a ser um líder com objetivos concretos. É uma pergunta? Não, ela afirmou. Eu acho que é o que li como pergunta, né? Relacionar-se com pessoas potencialmente influenciadores pode levar uma pessoa a ser um líder com objetivos concretos. Eu acho que ela tá falando da relação líder e liderados, né? Então, é claro que a gente pode pensar que quando você tem uma coesão grupal, né? Quando você tem e aí eu acho que entra de novo, né? Um líder que cativa o melhor de si, né? O melhor de cada um do grupo, de fato, você pode conviver com pessoas, né? Com essa com esse intuito. Acho que a palavra influenciadores também eu acho que é um outro ponto, não sei se foi o que a André quis dizer, mas a gente também tem, se a gente tem a adoração de um lado, né? Perigosa aí do extremo amor do líder, eu acho que a gente tem também a manipulação do outro lado, né? com o extremo também perigoso da liderança. Alguém que tem que impor, né? Os limites ou os papéis e eu acho que, assim, eu tenho uma hipótese de que é sempre o grupo que escolhe o líder, assim, né? Por mais que o cara tenha disposição, se o grupo, porque eu acho que o grupo, ele precisa de um líder na medida das necessidades do grupo. Às vezes, os tipos de perfis de líder nem sempre vão se encaixar nas necessidades singulares de cada grupo. Enfim, eu estou falando isso dentro de teorias grupais, mas me parece que, talvez, uma disposição à liderança que seja flexível a encarnar diferentes posições possa ser algo benéfico para uma pessoa exercer a liderança de uma maneira mais geral, né? e assim, recolher do grupo quais são as demandas conscientes e inconscientes. E aqui, o cara não precisa ser psicanalista para pensar consciente e inconsciente. É aquilo que está nas entrelinhas, é o cochicho, é o que ficou naquele climão, né? Ele tem essa percepção. Eu acho que toda pessoa que está envolvida em grupos de trabalho, seja assim, dentro do trabalho, seja na escola, na faculdade, ele não precisa ser psicólogo, ser analista para isso, vai notando uma percepção nesse sentido, né? E aí, uma capacidade de acolher isso e de tentar interpretar posições é uma grande vantagem, né? E aí, o que você falou, né, Carol? O quanto que o líder, ele inspira uma disposição tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o amor quanto para o ódio, né? Ele inspira isso nas pessoas e eu acho que também as pessoas influenciam o líder nessa medida também. É um jogo, né, um pouco simbiótico que vai se incorporando ali, né? E aí, o líder vai precisar operar uma dimensão assim, aquilo que a gente chama de ambivalência, ele vai ter que operar intensas cargas emocionais, ele vai ser o alvo de muitas coisas e ter um amadurecimento para poder suportar isso sem devolver na mesma moeda, demanda muito, né? É, e aí você estava falando, eu fiquei pensando, né, Carlos, a gente fez a enquete na Clareira, né, para as pessoas dizerem se elas gostavam ou não de exercer o papel de liderança. É, eu vi, né? 73% disseram que sim, e aí você estava falando, eu fiquei pensando, que às vezes, alguns impasses que a gente encontra é justamente, talvez, no mesmo grupo, nós temos duas, três, quatro pessoas com um perfil de liderança, né? Ou uma vontade aí, né, de talvez, enfim, acabar ajudando aquele grupo, né? Então, eu acho que esse é um outro ponto, né? Por que que a grande maioria gosta de ocupar esse lugar? Por que? Porque, ao mesmo tempo, né, o papel de liderar, ele também não é um papel qualquer, né? Ele exige ali uma constância de atenção desse líder, não só para mediar conflitos, para pensar, para escutar, né? Esse líder precisa escutar todos ali que compõem aquele grupo, que trabalham, né? Mas, ao mesmo tempo, me parece que é uma possibilidade aí, né, desse sujeito fazer algo também, né? Eu não queria usar a palavra bandeira, mas acho que tem um sentido, né? Acho que o líder, e acho que isso talvez atraia muitas pessoas a exercer um papel de liderança, porque tem um sentido aquela luta, aquele grupo, enfim, né? Acho que é isso. É, ou assim, eu penso também no contexto de trabalho, faculdade, escola, em que o sujeito ele quer ver aquilo funcionando, porque parece que ele encarna uma disposição a falar assim, não, vamos organizar isso aqui, porque eu quero que acaba logo, e eu quero que faça a coisa da maneira, da melhor maneira possível. Eu acho interessante você contar assim, às vezes tem no mesmo grupo várias pessoas, né, que se põem às vezes à disposição disso, e pode acabar gerando um conflito, algum tipo de rivalidade, e eu não sei, aí eu tenderia a pensar que em alguma medida o peso recairia sobre o grupo, na escolha dessa posição, assim, talvez alguma pessoa pode lutar fortemente para ser, para ser reconhecida como aquilo, mas aí eu não sei, eu tenho ainda a pensar que talvez o grupo dá mais peso, né, porque talvez aquela que quase nem fala nada, mas quando ela fala, a palavra vem com um certo peso, porque o grupo de alguma maneira reconhece ela, ele ou ela, né, uma pessoa acho que fez alguma pergunta, ou perguntou alguma coisa. Ah, é que a André tinha feito aquele comentário relacionar-se com pessoas potencialmente influenciadores pode levar uma pessoa a ser um líder com objetivos concretos? Aí ela colocou que ela tentou dizer que foi algo benéfico para todas as partes, líder, liderados e empresa. É interessante, ela falou empresa, acho que isso, a questão da liderança do líder está mais imaginário atual no campo do trabalho mesmo, acho que não é por acaso, é assim mesmo. Eu acho que a gente tem um papel de liderança que está no grupo básico que se chama família, né? É, é. Então, a questão que o Totó tem tabu, né? É, isso que eu ia falar. Das características, né, de proteger, de ser incontestável, de ser respeitado, de ser compreensivo, me meteu a função que é um líder dentro de uma família. Eu acho assim, é pré-histórico isso. É uma dimensão pré-histórica do animal humano. O Freud, quando vai escrever o seu texto sobre a sua teoria da sociabilidade, em Psicologia das Massas e Análises do Eu, esse texto, ele está fundamentado numa base antropológica anterior que ele construiu em Totem e Tabu. Ou seja, o Freud vai analisar a pré-história humana, vai construir algumas teorias em torno disso e ele vai pensar, por exemplo, a construção de grupos ou de movimentos de massa. Como que isso se dá, a psicologia social se dá e aí todas as hipóteses que ele deriva estão baseadas numa antropologia, né, ou seja, quais as raízes da sociedade, como ela se forma, quais as raízes do comportamento humano, então, e aí a dimensão da liderança ou ali do, entre aspas, do chefe, ela aparece muito, de forma bastante pré-histórica, né, na dimensão humana. E, tem mais alguém? Tem uma pergunta, mas você quer concluir o raciocínio? Não, era isso mesmo, eu ia entrar na teoria do Bion depois. Então, vamos para a pergunta primeiro? Pode ser. está perguntando, vários líderes em um grupo poderia ser uma espécie de coliderança onde cada um exerce a liderança em algum momento de acordo com as suas habilidades e das necessidades do momento? Eu acho, eu acredito que sim, desde que essas pessoas tenham um certo amadurecimento. É, eu ia falar assim, eu acho utópico, eu reconheço, mas, assim, só, desculpa, quero interromper, aí você já fala, assim, porque eu pensei isso, né, da utopia, porque, assim, eu acho que está muito mais a questão, assim, de alguém que é o líder e ele consegue transmitir isso em miligrama para outras pessoas e aí ele consegue depois retomar isso em síntese. Sabe por quê? Eu acho que, claro que cada um que vai nos ouvir, que está nos assistindo, tem um referencial de liderança, né? Então, por isso que os tipos de exemplos e a nossa fala tentam abarcar todas essas possibilidades, né, Carlos? Mas, para mim, tem uma questão do líder mesmo, ele tem que suportar ser questionado, mas, ao mesmo tempo, ele tem que, assim, o líder, você precisa obedecê-lo e questioná-lo, você precisa respeitá-lo e contrariá-lo. Então, acho que, e claro que nisso, encontrar o, enfim, uma decisão, um meio termo aí, o líder precisa ouvir e precisa pensar, mas não, né, ele precisa impor, mas ele precisa mediar. Então, a Camila fala dessas colideranças, eu acho possível, entendo que é utópico também, mas, desde que essas pessoas tenham, de fato, essa maturidade de suportar o momento de não liderar, né, o momento de, ok, de fato, essa não é a minha habilidade, ou não é a necessidade, como ela é. É verdade. Mas, né, aí a gente precisa pensar que esses sujeitos estão exatamente num patamar de suportar essa, não sei, vem a palavra gangorra, né? Uma oscilação, né, mesmo, eu acho que é gangorra. É, é. E a gente tem que pontuar bem que existem variedades de tipos de líder que a gente pode pensar, né? Tem teorias de grupo que pensam os tipos de líder que a gente pode ir assim, e esses tipos de líder não é necessariamente no sentido assim, ah, eu vou ser um líder democrático, não. O grupo acontece, esse tipo de papel surge em meio a operação, e aí, se algum psicólogo, algum analista institucional olhar de fora, ele pode pensar a partir de alguma teoria em torno disso, né? Mas a gente está contando isso porque há uma variedade no comportamento humano muito rica, então, existem tipos de liderança, não existem só algum, enfim, a gente não está falando só de uma espécie, né? Aí o Douglas comentou, aí a habilidade de deliberar funções, isso agrega, faz com que todos do grupo se sintam úteis, valorizados e integrados. Importante isso. Importantíssimo. E aí eu acho que já com essa fala do Douglas, eu poderia pensar aqui e trazer a teoria do Bion, né? Sobre a teoria de grupos dele. Eu estou falando do Bion aqui como se todo mundo soubesse quem é, mas só para contextualizar, é um psicanalista inglês, que trabalhou ali por volta dos anos 50 até mais nos anos 80, e ele tem, ele é um dos primeiros psicanalistas que ele organiza uma teoria sobre grupos, grupos terapêuticos, a partir do que a psicanálise ele tinha produzido. Então ele produz ideias muito interessantes sobre isso, e eu acho que ele tem uma percepção, ele constrói duas categorias de grupos, eu acho interessante pensar em relação a formas de liderança, que ele nesse livro, ele tem um livro dos anos 60, que se chama Experiência em Grupos, algo assim. Talvez depois a gente deixe a referência lá embaixo, né? Nas duas categorias, uma das categorias de grupo que ele pensa é o grupo de trabalho, né? O grupo de trabalho é esse grupo mais funcional, ele é uma espécie assim de ele de organização entre pares, entre pessoas, em que escreve muito bem isso que o Douglas falou, as pessoas, elas se sentem integradas ao grupo, elas estão operando ali com um objetivo, com uma tarefa dada e elas reconhecem algum líder que, de alguma maneira, faça espelho a essa dimensão de um grupo funcional, de um grupo de trabalho, né? A outra, o outro tipo de, a outra categoria que ele constrói, ele usa um termo um pouco como um grupo de suposição básica, mas, no final das contas, ele está pensando, ele resume assim, um grupo como uma operação psicótica, né? Um grupo psicótico. E aqui é importante eu salientar, as duas categorias, não é que um grupo funciona numa ou na outra, os grupos funcionam nesses dois tipos, e eu vou usar, vou voltar pela palavra, eles, com uma gangorra, eles oscilam entre momentos de um grupo de trabalho e momentos em que eles estão mais dispersos com um grupo psicótico. O que é esse grupo de funcionamento psicótico? É, de fato, é um grupo que está disperso, um grupo que está muito mais mobilizado em ter uma ambivalência, e aí o líder também faz o espelho diante desse tipo de grupo, porque ele também, de alguma maneira, alimenta, e ele é depósito do amor, do ódio, de rivalidades, e ele precisa, de alguma maneira, assim, se organizar para poder colocar o grupo na posição mais próxima do grupo de trabalho. Então, essas são duas categorias interessantes que ele constrói, porque isso vai mostrar as diversas disposições do papel do líder, para ele poder exercer esse lugar, para ele poder transformar o grupo em algo que possa ser conduzido a uma tarefa, que possa ser realizada e cumprida, ou esse grupo vai ficar disperso e batendo cabeça, e ao mesmo tempo, esse grupo encontra uma operação psicótica, isso também tem uma função, porque ele vai dar vazão a uma série de angústias, de ansiedades, de raivas, que precisam ser mobilizadas no circuito grupal, e é por isso que eu saliento novamente, essas são duas categorias que elas são mais ou menos posições em que o grupo oscila dentro dessas ideias do BIA, né? É, eu acho que quando você traz essa exemplificação do olhar do BIA, o Carlos me faz pensar o quanto é saudável o grupo desorganizar-se para organizar-se, né? Isso. Porque senão também pode ficar um entendimento de quanto o grupo desorganizou-se, tem um erro, o líder já não é tão bom, claro que nesse momento o líder, é o que você falou, ele pode receber alguns ataques, né? Pode ser projetado algo nele, mas eu acho que o BIA traz essa percepção de que talvez é um processo necessário do grupo, seja o grupo familiar que pode ter uma atividade, pode ter uma tarefa, pode ter um objetivo, seja o grupo do trabalho, né? pode ser o grupo de amigos, então é interessante mesmo, né? O grupo vai oscilar nessa organização e desorganização, né? E tem uma característica do grupo de funcionamento psicótico, né? E aqui eu estou usando a palavra psicótico, é nesse movimento de sociabilidade, não tem a ver com uma patologia, né? É porque dentro da teoria do que o BIA está sentado, o psiquismo humano, ele opera em uma dimensão psicótica, em alguma medida, a gente organiza em camadas, mais ou menos assim, para poder não estar o tempo todo psicótico, mas a gente tem um núcleo psicótico, né? Quer queira ou ver não, dentro da perspectiva bioniana, Kleiniana. Eu pensei que você estava falando, o BIA um ponto uma questão interessante do grupo psicótico, que é a seguinte, esse grupo pode estar no funcionamento psicótico, ele pode ter algumas saídas interessantes, que é o líder se tornar o alvo dos ataques do grupo, para poder, ele não consegue tolerar e suportar e metabolizar essas angústias, os ódios, né? Que foram investidos nele, e assim o grupo se desfacela mesmo. E aí tem um outro movimento interessante, que é o próprio líder, ele, de alguma maneira, operar esse movimento psicótico, porque no primeiro nível é como se o líder, o Bion está dizendo, o líder ele se transforma em uma espécie de bode expiatório, ou seja, ele é uma figura em que a gente vai poder, assim, investir por aquilo que a gente está sendo desagradável dentro da situação e a gente constrói um alvo para poder, assim, destruir e se aliviar da culpa e da raiva e da dificuldade de exercer aquela tarefa, ou do fracasso de exercer aquela tarefa. O líder vira um bode expiatório. Ele vira também a chave para pensar que o próprio líder pode operar e transformar o grupo num movimento psicótico e fazer com que o grupo seja uma espécie de massa em que o líder ele exerce esse poder sobre o grupo e o líder pode, então, ele tem o poder em alguma medida a partir do reconhecimento do grupo ele tem o poder de transformar algo ou alguém ou outro grupo num bode expiatório. Então, tem toda uma teoria social em torno disso o quanto que a capacidade de se tornar líder também pode vir como um reflexo ele pode encarnar o reflexo de um grupo nessa operação psicótica em que, então, ele pode se tornar uma espécie de líder que não está preocupado com a integração do sujeito mas ele visa se sustentar no lugar de ideal de eu do ideal do eu do grupo e assim ele pode transformar um outro grupo ou outra pessoa no bode expiatório em que eu vou atacar e destruir para poder aliviar a tensão então é muito interessante essa teoria porque dá para pensar em várias questões em relação a ela é e eu acho que a principal assim que me ficou Carlos é pensar que por mais que seja necessário esse grupo desorganizar-se para se organizar passar desse modo psicótico para o modo trabalho eu acho que o Bion traz um olhar de que não é uma função qualquer esse de liderar e aí a hora que você estava falando eu me perguntei e o que acontece com o grupo quando ele perde o líder? e aí veio tal tem tabu de novo na minha cabeça quando o pai não existe mais quem que vai assumir? e ao mesmo tempo mas aí eu estou falando perde o líder ele motivos enfim esse líder muda ou ele ele precisa se ausentar por algum motivo enfim há uma desorganização né então fala pode falar não então esse núcleo psicótico né ele ele é inevitável né eu estou falando assim o líder não existir mas como é que o grupo ele vai ele vai se desorganizar necessariamente né e ao mesmo tempo o líder está está nesse lugar que possui essas habilidades que a gente vem discutindo mas que ele vai suportando né isso que que vai sendo projetado nele mas ele vai manejando né a organização também o timing desse grupo né porque às vezes as pessoas não possuem o mesmo timing para uma discussão para uma caminhada enfim mas sabe o que eu fiquei pensando é é tão eu acho que é é tão delicado o líder também sair desse papel não sei se a palavra é delicado mas eu acho que pode acontecer né desse líder deixar de ser um líder como nós estamos colocando e virar um controlador um manipulador então o controle ele não é da função do líder né nesse ponto que o Bion está colocando e que nós estamos discutindo controlar não é cativar o melhor de cada um do grupo né não é suportar a transferência não é suportar ser questionado né ser contrário então assim sabe quando eu acho que vai ficando uma linha tênue entre liderança controle adoração que também não é liderar né que mais liderança adoração manipulação né enfim talvez alguém encontre mais outros adjetivos aí que que isso não não é o contexto que nós estamos discutindo de liderança então às vezes pode confundir né e algumas pessoas se denominarem líderes mas não estão exercendo o papel de líder pelo contrário né porque não é algo qualquer né e aí eu acho que eu tô aqui falando o líder me parece que é aquela pessoa que você tem vontade de dizer cara eu vou junto com você pra guerra né e ao mesmo tempo né o aquele que controla né sabe aquela frase de poder pra você descobrir quem é a pessoa então eu acho que uma linha tênue eu não sei se a gente vai dar conta desse aspecto mas eu acho importante deixar isso muito claro né a descrição de líder que nós estamos colocando distingue disso né distingue de adoração né de controle de manipulação eu acho que principalmente essa questão do controle é interessante mesmo se a gente tá pensando aqui que o líder ele é investido pelas demandas do grupo ele de alguma forma ele vai sentir esses conflitos também o conflito do grupo nele né eu acho que uma maneira de poder dispersar de uma maneira ansiosa e incontinente a angústia que vem como demanda é de fato é exercer o controle porque aquilo que você não pode controlar no conflito interno que você deu vamos dizer assim transferencialmente você reage a isso tentando controlar o mundo externo tentando construir e aí o controle vem mesmo nessa ótica de uma obsessão né tentar construir limites tabus fechamentos circuitos de uma forma desesperada pra poder porque de fato toda dispersão você tá sentindo na pele né enquanto esse líder então acho que essas distensões que você fez a gente tem que enfatizar mesmo o liderar não é o controle não é a veneração a idealização e outras não é manipulação né e você foi falando eu lembrei também de uma frase do Bion porque ele traça assim dois paralelos com esses grupos que é assim existe uma disposição a lutar ou seja lutar pelo trabalho pela tarefa ou a fugir ou a poder escapar dela né eu acho interessante porque eu lembrei de uma frase dele nesse texto sobre a teoria dos grupos dele em que ele fala assim olha se existe uma situação em que só dá pra lutar ou só dá pra fugir o grupo vai encontrar um objeto pra poder lutar pra poder rivalizar mesmo que aquilo não tenha nenhum sentido naquele momento né é uma forma de você poder dispersar a ansiedade a angústia o ódio toda a ambivalência ou ele vai criar algum objeto pra poder fugir da tarefa né se o líder não é capaz de distribuir papéis funções elencar organizar enfim e poder também suportar a angústia é que eu acho que foi o que o Douglas colocou né isso exatamente liberar funções né exato bom eu acho que de uma certa forma bom acho que vai aí ter uma grande diferença né o líder não não vai de fato ser aquele que as pessoas vão ter que obedecer regras né o líder não impõe regras por mais que ele faça o grupo funcionar né mas de fato não é uma função qualquer né e aí eu acho que nós temos alguns exemplos de pessoas que ocupam cargos ocupam funções e parecem ser um líder né e não são sabe o que eu lembrei eu sempre volto né isso que é o Romero na Ilíada ele está falando da guerra de Troia então em certo momento chega um conflito ali tem Agamemnon que é o rei da Grécia ele ele que foi pra Troia pra guerrear por causa do irmão porque a mulher do irmão foi raptada a Helena é a Helena de Troia a mulher mais bela da Grécia e o Agamemnon é aquele que tem o centro de Zeus é aquele que é o rei é o rei dos reis mas se o Aquiles que é o herói grego falou A Agamemnon não fala A ele fala B ele fica mordido com isso né aqui eles em determinado momento da guerra falam então lute a sua guerra por você eu vou pra casa né e Agamemnon se desespera então acho que esse é uma estou trazendo um exemplo da tragédia grega lá porque eu acho que é essa disposição que você está colocando né Carol assim você pode ter lá aquele que aparenta ser líder ele tem todos os apetrechos de líder né ele tem um crachazinho que está escrito líder ele tem a roupa o óculos usa gravata ele tem o chamado capitão uma faixa no braço é verdade no jogo né ele tem lá mas o grupo que escolheu ou não é porque aí pode ter sido um movimento do grupo ou um movimento externo né burocrático que tentou implicar isso e que não e que não teve uma escuta para pensar o que que o grupo está está pensando e está demandando né essa teoria dos grupos é uma coisa muito interessante eu acho que fica uma recomendação para quem se interessa por isso eu acho que é algo para ter um repertório né para lidar com pessoas é algo assim interessantíssimo para estudar né sim até porque vivemos em grupo constantemente né Carlos grupo família né grupo amigos trabalho o tempo todo a gente atravessa né algum grupo no nosso cotidiano né e tem fóruns quem sabe né a gente monta até um grupo de estudo para pensar isso né algum curso sim tem os grupos de estudo tem N tipos né mas de qualquer forma eu acho que a gente começa a encerrar nosso bate-papo aqui com o que nós começamos dizendo que o líder ele vai ser reconhecido pelo grupo ele vai ser eleito pelo grupo para que ele exerça essas características que nós colocamos caso contrário vai ser um chefe vai ser um dono vai manipular vai controlar né então tem que ser tem que ter essa relação recíproca né o Rafael eu falei eu nem sei ele está colocando então o verdadeiro líder é o que surge naturalmente é reconhecido pelo grupo como tal eu acabei fazendo comentário e não tinha lido Rafael sim eu acho que na perspectiva que nós estamos discutindo né Carlos nós colocamos que tem vários tipos de líder mas é só apontar me parece que ele tem essa disposição porque ele consegue capturar as demandas que esse grupo tem na medida não necessariamente porque ele nasceu com essa disposição é porque ele tem uma sincronia com o que o grupo está demandando ele é uma flexibilidade um repertório para lidar com isso é e eu acho que o que você coloca Carlos me faz pensar uma pessoa pode exercer um papel de liderança em um grupo e em outro não é isso mesmo né porque é isso é naquela relação com aquelas pessoas o líder consegue reconhecer a demanda do grupo e suportar né tudo que nós estamos colocando os ataques o ser contrariado o ser criminado então de uma certa maneira precisa dessa relação aí entre líder e liderados para que não não entre nessa outra borda né que nós estamos colocando de adoração de controle e manipulação né pode até acontecer mas se o líder conseguir operar uma forma de transformar isso em outra coisa beleza né se não fica se mantém em posição psicótica né dentro da teoria do bio e isso só vai vai chegar a um fim vai se desintegrar completamente exato bom eu acho que com isso discutimos chegamos no fim né do nosso bate-papo é agradecer novamente né Carlos todo mundo que nos acompanhou e e a a nossa seguidora que sugeriu o tema né então acho que isso tem tem nos provocado bastante né a olhar para temas que não são tão corriqueiros né do nosso dia a dia que a gente não estuda tanto né é obrigada obrigada Carlos semana que vem muito obrigado Carol voltaremos com uma convidada né temos uma live com vamos já dizer a pergunta aí acho que para o pessoal ir pensando a pergunta vai ser o tema né vai ser se é se trabalhar é prazeroso não sei se vamos responder hein se vamos ter unanimidade daí eu vou jogar para convidado exato bom então muito obrigada e obrigado Carol obrigado a todo mundo que assistiu até mais até mais até a próxima tchau 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 e aí tchau